Per mais de volta ao vivo e olha, conforme eu prometi ontem, vamos mostrar agora todos os detalhes da terceira. Na verdade é a quarta já eliminatória do concurso para a nova voz da banda Cavalinho. Dá só uma olhada. O concurso é a nova voz da banda Cavalinho e eis que chegamos na metade da primeira fase. Essa noite é a terceira eliminatória. Já aconteceram duas e também eis que virão mais duas aí pela frente. Estamos literalmente na metade da primeira fase. Mas quais serão as surpresas desta noite aqui? Será que vamos ter cartão vermelho? Será que vamos ter aí candidatos que farão surpresas para os jurados? Bom, até aqui já foram seis classificados e tivemos aí dos mais diversos estilos. Daqui a pouquinho a gente confere quem são os candidatos desta noite. E agora faltando pouco tempo aí para os meninos subirem ao palco para mostrarem aí todos os talentos. A gente vai ver como é que está a expectativa deles. Vamos saber? Conta aqui para mim. Como é que está a tua expectativa para esta noite? Ensaiou bastante? Ensaiou bastante e a expectativa é grande. Estou preparado e esperando fazer o que eu sei fazer, né? Não além do que posso demonstrar, mas posso garantir minha parada. Conhecei bastante, estou bem preparado. Espero que dê tudo certo, gente. Certeza vai dar. Boa sorte para você. Você me conta, você está fazendo um estilo assim, não conseguimos descobrir ainda, meio roqueiro, meio pop. Como é que é esse estilo aí? Conta para a gente. Um estilo meio, como é que eu vou te dizer, meio diferente, né? É um estilo pop, rock, assim. E tu, me conta. É um estilo mais hard rock o teu ou não? Eu deixei o estilo em casa. Vocês percebem que o estilo está caindo aos poucos, mas é só a presença que parece um lutador de MMA e tal, né? Mas não tem nada disso, não. É totalmente pop, totalmente sensível. Vamos ver lá no palco, né? É, exatamente. No palco que é a hora que pega, né? Primeiramente, conseguir levar para casa mais uma experiência, mais uma vitória pessoal e particular e surpresas aguardam. Bom, então tá. Boa sorte. Vamos ver então aí que expectativas e que surpresas aguardam também aí os nossos jurados, daqui a pouquinho no palco. Depois do bate-papo, hora de encarar os jurados e mostrar o melhor de cada um. O primeiro a subir ao palco é o Andrius, fazendo um estilo bem descolado. Eu tô te olhando assim, visual bacana. Se por acaso acontecesse em algum show, num quadro, você tivesse que se vestir na nossa Suzana, teria algum problema pra você? Olha, sem problema nenhum, não, né? Gosto muito, mas não gosto de revelar. Então a gente quer te ouvir cantar. Tu vai cantar qual música primeiro? Mulher que se faz, que é uma música que vários artistas já gravaram e que agita bastante. Obrigado. Marreca e suas? Pode deixar aí. Tá com o som. O segundo a ser chamado é o Emerson. Ele é do Rio Grande do Sul e mora em Blumenau há cinco anos. Trabalha só com música? Ou você... Não, na verdade, quando eu cheguei em Blumenau, foi bem complicado pra mim a parte musical, porque quando eu cheguei em Blumenau, eu trabalhava muito com a música nativista gaúcha. Muita gente não te conhece do trabalho, então foi meio complicado, cara. Daí eu tive que arrumar outro trabalho e hoje eu exerço também a sua solgueiro. Ah, que bacana. Então vai ter... O quarto que precisa de quarto de carne é comigo mesmo. Churrascada? Vai ter a churrascada. O que que você vai cantar, então, da banda Cavalinho? Vou cantar o tuba. Que bacana, o tuba. Terminou de se apresentar agora o segundo candidato da noite, o Emerson Gaúcho. Chega aqui, Emerson. Conta pra gente aí, vindo dos Pampas, como é que foi a tua apresentação? Acho que foi legal, acho que foi boa, acho que foi tranquilo, foi uma... Eu tava super tranquilo, parecia que eu tava em casa, brincando com meu filho, então é muito legal. E olha o Carlos Rogério chegando pra tentar conquistar os jurados. Será que ele vai arriscar um som do Zeca Pagodinho? Eu achei bem parecido, e vocês? Eu vou cantar Filho de Francisco. Legal. Zé de Camargo Luciano, né? Sim. E o Carlos aproveitou pra deixar uma mensagem bem bacana no final da apresentação. Dependente do que acontecer, show de bola, perfeito. Se eu não passei, ótimo. Se eu passei, bom. Queria agradecer aí a oportunidade. Primeiro, a gente viveu uma coisa diferente. É isso aí. É isso aí. Certíssimo, doutor. Valeu. O próximo a se apresentar é o lutador, opa, o candidato Jouber. Aquele que disse ter deixado o estilo em casa. Será mesmo? Jouber, daqui de Blumenau, Jouber? Não, moro em Floripa. Florianópolis. Natural também de Florianópolis, não? Não, Londrina, Paraná. Londrina. Então me diz, que música você vai cantar? De cover é uma música que é exatamente pelo oposto desse visual, que às vezes fica assim, evando fogo e paixão. Opa! É pra emoção. Você é louca, eu sou paixão. Você é luz, é rai, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim, nunca, meu não. Na rota da alegria, vai seguindo a loucopeia. Um, dois, três, todo mundo nesse trem. Entra moço, entra moço, entra velho, entra velha. Um, dois, três, todo mundo nesse trem. Na rota da alegria, vai seguindo a loucopeia. Nesta noite, vocês já viram, né? Tivemos catarinense, gaúcho e até um paranaense. Chega aqui, Jouber. Conta pra gente como é que foi a tua apresentação. Nervosa. Não vou mentir, não. Muito nervoso, mas muito bom. A energia é boa. O grupo não é à toa que é um sucesso. Tem carisma, tem talento, a música é muito boa deles. E a gente sai ali mais energizado do impossível. Valeu tudo. Agora chegou a vez do Maicon. Qual será o repertório que ele preparou? E agora chegou a vez do último concorrente da noite. O Renoir Jesus fez uma revelação que emocionou o júri. Eu sou de descendência humilde, né? Sim. Nunca, nunca cantei profissionalmente, nem tinha subido no palco, na verdade. É a primeira vez que eu me apresento pra plateia, câmeras. Sim, sempre cantei como hobby, né? De quintal, como se diz, né? E qual a música, a primeira música que você vai cantar, qual vai ser? Vou cantar Bruno e Marrone, Credo em Cruz Ave Maria. Credo em Cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Hum, olha ali Já tem jurado querendo derrubar o Renoir com cartão vermelho Mas ele cativou tanto Que ao invés de ganhar um passa-fora Conseguiu ser o primeiro a levar dois dos jurados pro palco Dá pra mim, dá pra mim A tua marreca Dá pra mim, dá pra mim A tua marreca Ufa, essa apresentação valeu por um show inteiro E pelo jeito as bailarinas da banda estão profundamente ameaçadas Cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Vê se tu não dá ela pra ninguém Hoje na plateia temos duas presenças ilustres No meu lado direito aqui o Michael, atual vocalista da banda Cavalim E essa moça aqui do lado que você aí de casa já conhece muito bem Dona Susan Germer Vamos perguntar pra eles quais foram as emoções da noite Su, o que você achou aí da tua primeira visita ao vivo aqui nessa audição? Curti meu pezinho, eu ficava assim Quase que eu dancei a marreca com o Dinho, né? Que foi lá pra frente E o Nildon, né? Também Naldo, certo? Eu confundo um pouco porque eu comecei agora, né? Aqui eu tava de... Uma novata Enfim, é, mas enfim, ao vivo a primeira vez aqui Adorei, show de bola Vamos lá, vamos saber agora a opinião do Michael Mas antes eu quero te perguntar Não dá uma coceirinha pra subir lá no palco e cantar com eles? Não, não Fala a verdade Eu falo a verdade Assim, tô me acostumando assim Trocar de lugar assim, né? Ficar embaixo, olhar assim pro palco A gente vai esperar os próximos candidatos Eu tenho certeza que vai ter muita gente muito bom, interessante Levando assim, este concurso assim, como outro nível Energia pura Com certeza Valeu, gente, isso aí Daqui a pouco a gente fica sabendo então os escolhidos da noite A... A...